A equipe formada por 48 militares da Força Nacional de Segurança Pública inicia nesta sexta-feira as atividades de combate aos incêndios florestais em Mato Grosso, na região do Pantanal. Além dos bombeiros, o apoio de logística ao Estado vai contar com 12 viaturas, um micro-ônibus, um caminhão de transporte, um helicóptero e três policiais militares. E é para falar sobre esse assunto que nós vamos conversar ao vivo com o coordenador-geral do CIMAM, que é o Centro Integrado Multiagências, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiro Militar, Dércio Santos Silva. Boa tarde, coronel. Boa tarde, uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês para prestar alguns esclarecimentos e informações atinente ao enfrentamento dos incêndios florestais no Estado de Mato Grosso. Coronel, o que é que será possível fazer aí com o auxílio da Força Nacional chegando aqui a Mato Grosso, né? Porque a questão aí das queimadas está complicada, não é? Nós vamos fortalecer, potencializar ainda mais as ações de combate ali na região, primeiramente na região do Pantanal, Mato Grossense, né? Sabemos que a incidência de chuva leve foi registrada apenas no setor norte do Pantanal, o setor sul ainda temos frente de incêndio em dois pontos, considerados prioritários e vamos potencializar. Vamos reforçar ações, reforçar estratégias de combate para termos o controle e a extinção. Coronel, faltou prevenção? Faltou prevenção para que essa situação das queimadas atingisse o ponto que atingiu? Além da longa estiagem, além dos fatores climáticos, sem chuva, mas não tinha que ter havido mais prevenção? É, quando falamos de aspectos relacionados aos incêndios florestais, creio que a discussão ainda é mais ampliada. Prevenção é um dos pontos, né? Sabemos que atividade de prevenção, várias agências fizeram, as agências fizeram e a iniciativa privada, a imprensa também fez. Só que a complexidade que os incêndios florestais nos desafiam, né? É justamente, são vários fatores correlacionados. Prevenção é um deles, né? Sabemos da dificuldade que é combater no Pantanal, né? O tipo de relevo, vegetação e já além das considerações climáticas que o senhor já falou. Mas a verdade é que nós entendemos como um complexo maior. Formulações estruturais e não estruturais, orçamento, recursos gerais. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de equipamentos, materiais. Mas todo esse complexo é que pode definir o êxito ou o fracasso. Mas aí se a gente falar apenas de prevenção ou de falar algo pontual, fica difícil a gente dizer com efetividade se faltou. Porque a gente vê nas grandes cidades e países aí, mundo afora, Estados Unidos, Europa, a gente vai ver muito recurso, muita atividade, mas os fatores adversos são maiores. O senhor fala de recurso, né? E eu só complementando o que o Lúcio falou. Também faltou investimento em pessoal, porque o que a gente tem, às vezes, de reclamações que chegam, é de que a população liga, principalmente quem está na zona rural, e dependendo da gravidade, não tem como o corpo de bombeiros ir. Porque não tem efetivo para isso. Não tem quantidade suficiente de homens trabalhando no combate. Eu sei que vocês estão ali, realmente, parece, fazendo aquele trabalho de enxugar gelo, mas não. Vocês estão dando a vida para combater os incêndios, porém, falta gente, né, Tenente Coronel? Falta muita gente para ajudar o trabalho dos bombeiros, nesse trabalho dos bombeiros. Esse fator, que é outro fator também analisado por todas as agências e nas formulações e planos que são realizados para o enfrentamento dos incêndios, também são colocados à tona, né? Mas temos aí uma dimensão estadual de mais de 903 mil quilômetros quadrados. Dificilmente estaríamos em todos os espaços, principalmente porque temos as áreas prioritárias. Temos as unidades de conservação federal, estadual e municipal. Nós temos as terras de indígenas, nós temos os assentamentos, né? Então, há uma complexidade e uma priorização de áreas temáticas a proteger. Nós vemos aí que, onde se iniciou o incêndio, algumas perícias já estão sendo feitas, e daí a gente vai ter um panorama ideal no final do período e a gente vai poder apontar quais foram as causas e onde esses incêndios ocorreram. Então, dificilmente iríamos ocupar 100% do território, mas para isso são definidas estratégias, né? São analisados os 40 municípios que mais tiveram foco de calor nos anos anteriores. Fazemos instrumentos de resposta temporários, além dos instrumentos permanentes, que são as unidades operacionais das diversas agências que compõem o sistema. Então, observamos esses critérios do que já existe como instrumento permanente, ampliamos o sistema de resposta temporário para justamente poder atender às demandas. Coronel, o senhor colocou agora há pouco aí que esse assunto, ele não pode ser discutido de forma, de maneira pontual. que essa questão é bem mais ampla, concordo, o senhor está correto na avaliação. Agora, o questionamento é o seguinte, todo ano com maior ou com menor intensidade do fogo, por que é que o poder público sempre, mas sempre está a reboque do fogo? Todo ano. As questões são diversas, né? O senhor mesmo já colocou, eu creio que as agências, elas têm se portado de uma forma proativa, fazendo planos operacionais, trabalhando com integração, que é justamente o objetivo desse comitê integrado, do qual eu coordeno, em que comungam ali mais de 20 agências vocacionadas para o enfrentamento dos incêndios, que seja a parte de fiscalização, que seja a parte de combate ao fogo e outras afins. Então, eu acredito que as agências têm feito sua parte, só que as limitações operacionais das agências, e não só das agências, a gente vê o comércio, a gente vê outras frentes de trabalho com algumas limitações operativas, trabalhando com o orçamento que lhe é devido. Vemos também a imensidão do Estado e os desafios, desafios esses que compõem aí três biomas diferentes, cada um com um sistema de combate, um sistema específico para obter êxito. Cremos que as agências têm feito a sua parte, o Estado tem investido cada ano mais ainda, né? Mas as demandas também são. Aí sim, entram os fatores climáticos, a integração de toda a sociedade, as questões culturais. Então, todos esses são envolvidos e devem ser envolvidos para que tenhamos um êxito pretendido. É, como um desses fatores é justamente doer no bolso, né? Ter a penalidade correta para os criminosos. Porque tem o dado do número de multas aplicadas, mas não tem o dado do valor pago. Porque só quando dói, ou então no bolso, ou quando a pessoa é criminalmente punida, que vai ter correção, que vai corrigir. Não é isso, Tenente Coronel? Assim pensamos, né? As instituições fazem justamente isso. O governo de Mato Grosso, o ano passado, adquiriu uma plataforma justamente para potencializar, para facilitar o trabalho de fiscalização, a Politec fortaleceu as equipes de perícia, a SEMA aumentou o seu poder fiscalizatório, o Corpo de Bombeiros adentrou no sistema agora, podendo fazer infrações, né? Atuações de infrações de crimes ambientais aliados às queimas irregulares e às emergências com produtos perigosos. Então, assim, muito se tem feito, é verdade. As agências têm desenvolvido essa ampliação, essa capacitação, né? Aumentar a pernada para que quem cometeu crime, e daí fica registrado, ratificado essa ideia, que o proprietário rural, o dono de chacra, o dono de pousada, fique tranquilo, porque existem ferramentas que vão atestar onde foi a origem, mas, assim, cremos que, no final do período, tenhamos perícias que apontem as causas e os verdadeiros culpados sejam responsabilizados. Coronel, para a gente encerrar a entrevista, com qual antecedência começa o trabalho de prevenção em relação às queimadas, à queimada do guloso? Porque a impressão que se tem é o seguinte, é que se corre para apagar o incêndio e que não tem um trabalho de prevenção anterior, pelo menos com um tempo razoável. Não, é interessante esse teu apontamento. Talvez a gente não tenha a publicação devida, né? Mas, em dezembro, já começamos a confeccionar o plano operacional para a temporada do ano seguinte, que é denominado potife. E, assim, todas as agências fazem os seus planos, confeccionam os seus planos, avaliando aquele ano corrente e já colocando à disposição de formulações para que, abrindo o orçamento do ano seguinte, já tenham medidas efetivas que mexem com o orçamento. Mas, aquelas que não trabalham com orçamento, que seja, trabalham nas escolas, trabalham com lideranças rurais, trabalham nos assentamentos, cursos EAD, que já é a fase de preparação, eles trabalham em conjunto, né? Prevenção e preparação, são feitos desde o início do ano. Então, eu acredito que a gente tenha que, se for para tirar um ensinamento, é publicar mais, é divulgar mais as lições das agências e as ações do governo. Coronel, obrigado pela presença e pela entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Nós agradecemos a oportunidade.